Soltou uma frase que indignou, isso mesmo, indignou os telespectadores e a Márcia ficou uma fera, a Márcia ficou uma fera com o que ouviu, inclusive a Márcia não ia deixar barato assim não gente, porque ela está defendendo a sua irmã, ela tem convicção que o Vanderlei fez algo com a sua irmã, ela está defendendo a sua família, então a Márcia se pronunciou hoje nas redes sociais, isso mesmo, depois que Vanderlei disse a seguinte frase, Vanderlei disse a seguinte frase, todo o Brasil ouviu aqueles que estavam ligados no Cidade Alerta, certo, ao vivo, Vanderlei entrou com seu advogado doutor Natanael e também houve ali um debate entre Guastelli, o advogado da família e o doutor Natanael, então foi cedida a oportunidade do Vanderlei se defender e o Vanderlei falar, só que quando o Vanderlei é muito pressionado, segundo os telespectadores que afirmam, quando ele é muito pressionado, ele começa a cair em contradição do que ele fala, uma hora ele afirmou que a Lucy estava viva, viva, mas quando ele solta esta frase que eu vou pronunciar agora, ele está colocando sua cabeça em prêmio, ele está colocando sua cabeça em prêmio, porque os telespectadores conseguiram aí analisar a frase que ele lançou e dizem, estão dizendo que ele confessou, por quê? Por quê? Porque Vanderlei disse, por que vocês não procuram, ou seja, eu acho que, ou seja, eu acho que ele estava direcionando essa frase à família, por que vocês não procuram a Lucilene debaixo da ponte ou debaixo do papelão, dos papelão, ou seja, Vanderlei está falando com uma grande convicção, então, quem está de fora e escuta isto, vai dizer que ele confessou, por quê? Que motivo Vanderlei tem de mandar alguém procurar a Lucilene na ponte ou debaixo dos papelões? Então a Márcia não gostou nada disso e ela foi até as redes sociais e fez uma pergunta para todos os moradores da cidade pacata, pequena, de Porto Ferreira. Mas qual foi essa pergunta? A pergunta foi a seguinte, Márcia chega lá num post, chega nas redes sociais, cabeça erguida, se emocionou muito ao abrir novamente o hotel para a reportagem do Cidade Alerta, chorou muito, porque ela disse que quando entra dentro do hotel, até o cheiro do perfume que a Lucy usava, ela consegue sentir, vem a lembrança dela, os momentos que quando ela chegava lá no hotel com o carro dela, a Lucy fazia a maior festa, a Lucy vivia em um dos lugares que ela mais amava, que era a cozinha, a parte do hotel que ela mais amava. Então, Márcia vai lá nas redes sociais, no Facebook, no post, chega lá e diz, atenção pessoal de Porto Ferreira, moradores da cidade de Porto Ferreira, vocês, quem de vocês já viu Vanderlei alguma vez procurando a Lucy debaixo dos papelões? Gente, que repercussão, que coisa terrível está se tornando o caso da Lucy, é uma bola de neve, e para completar, ainda entra em cena, dentro do caso, do episódio do caso da Lucy, o caso da Morgana. A mulher que já foi identificada, que era a Morgana, que tinha uma platina, uma placa de ferro na perna, na proximidade e altura, região do femo, e também uma platina em um dos braços. Então, já foi constatado que era a Morgana, era a Morgana, não é a Lucy. Então, o que é que ocorreu? Quando a Márcia ouviu Vanderlei se pronunciar dessa forma, aí tinha para ninguém não. Márcia, compartilha o link, joga no Facebook e diz, é cada uma que a gente vê. Agora, está mandando procurar a Lucy debaixo dos papelões. Gente, o descaso, nesses dois casos, está enorme. Nem a polícia de Porto Ferreira consegue desvendar esse mistério. Uma reviravolta, neste caso aí, por consequência de ter achado a Morgana também. Então, a Márcia não ia deixar barato, não. Em ouvir aquilo e não se pronunciar, ela se pronunciou, sim, nas redes sociais. E ela quer saber, veio, mandou bem, mandou uma mensagem para Vanderlei. Vanderlei, então me mostre aí que você sempre procurou a Lucy nos papelões. Gente de Porto Ferreira, me diga qual de vocês viu Vanderlei procurando a Lucy nos papelões. Então, a Márcia, ela quer saber respostas de uma suposta afirmação, que é, mas não é. Vanderlei em cima do muro. Qual foi o sentido da frase e o porquê Vanderlei disse que tinha que procurar debaixo da ponte ou nos papelões? Que sentido tem esta colocação do senhor Vanderlei? Por isso que a Márcia se pronunciou e enviou uma mensagem lá no Facebook para o senhor Vanderlei também. Então, a família só quer saber onde está a Lucy. A família quer saber o que aconteceu com a Lucy. A empresária bem-sucedida do hotel, tem um hotel em Porto Ferreira, gente. Cadê a Lucy? Se o acusado afirma tanto, o suspeito, que a Lucy está viva, onde é que a Lucy está? Então, explica onde é que a Lucy está. É isso que a Márcia quer saber e a família Ferrari. Então, é importante analisar essa frase. Essa frase. Tem que procurar na ponte e nos papelões. Então, se você tem uma opinião formada, família do canal Video Show. Então, deixe aqui nos comentários sua opinião. Inscreva-se em nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho, tá? Senão, vocês não recebem notificação dos vídeos quando a gente postarmos aqui no canal. E não esqueça de deixar o seu like, que é de suma importância. Fiquem com Deus, um grande abraço e até as próximas notícias, se assim Deus nos permitir. Fui! E não esqueça de deixar o seu like, que é um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço.